Boa noite, amigos. Eu sou a Maria Cristina Nardi. Estou aqui para conversar com vocês mais uma vez no programa Calma a Alma, sobre o livro Principiante Espírita, que é a segunda parte do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos semanalmente estudando alguns itens do livro, então, se vocês tiverem interesse, é só verem os programas anteriores para tomarem conhecimento do conteúdo do livro. Eu convido vocês a estarem aqui comigo no Facebook, no YouTube e na rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, para fazermos juntos esse estudo. E peço a vocês que coloquem as suas vibrações em ação para fazermos uma prece, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós levamos nossos pensamentos ao Pai para agradecer por mais esta oportunidade de estudo, de compreensão das coisas da vida, da doutrina espírita, da orientação que nos deram os Espíritos através da codificação do nosso amado Allan Kardec. Pedimos que todas as pessoas que estão assistindo a este programa ou nos ouvindo pela rádio, sejam abençoadas com a Tua luz e com a Tua paz. Que o Teu amor esteja dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, na semana passada, nós paramos no item 131 e hoje, então, iniciaremos pelo 132. Qual é a causa dos males que afligem a humanidade? Nosso planeta pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de Espíritos pouco adiantados e cárcere de Espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são o resultado da inferioridade moral da maioria dos Espíritos que a constituem. Pelo contato dos seus vícios, eles se desgraçam reciprocamente e castigam-se uns aos outros. Poxa, é muito triste pensar que todos os males que acontecem no nosso planeta sejam devidos à nossa inferioridade moral. Uns mais, outros menos, mas todos nós ainda somos Espíritos inferiores, que ainda temos muito que aprender na vida. E aqui eu achei interessante que eles explicaram que pelo contato dos seus vícios, eles se desgraçam reciprocamente e castigam-se uns aos outros. Através da lei da causa e efeito, os Espíritos acabam por causar sofrimentos uns aos outros. Mas isso não significa que aquele que está dando causa àquele sofrimento esteja livre de se colocar também diante da lei e responder depois pelos seus atos que fizeram o outro sofrer. Às vezes um Espírito necessita de um determinado sofrimento para passar por aquela expiação e alguém usado como instrumento, só que todas as pessoas têm o livre-arbítrio para não fazerem o mal e sim o bem. Ou seja, nós todos somos responsáveis pelos nossos atos e chegamos num ponto na humanidade que não temos mais como estarmos desatentos à forma como nós agimos, pensamos, sentimos. Tudo isso deve ser analisado por nós. Devemos colocar sempre em oração ao nosso Pai Celeste a nossa intenção em melhorarmos e buscarmos o apoio tanto de amigos encarnados como de desencarnados, pedindo a eles uma direção, uma orientação de qual a maneira correta de agir, se nós temos essa dúvida, né? Agora, se nós já sabemos, já temos conhecimento suficiente, basta que nós nos coloquemos no lugar do outro, sempre dispostos a pensar se o outro sofreria, se nós agíssemos daquela forma. Então, nós teremos um manancial de boas ações acontecendo no mundo, porque ninguém em sã consciência, pensando desta maneira, vai agir mal com o outro. É só quando nós estamos desatentos, estamos apegados demais aos nossos próprios opiniões, nossos defeitos, as nossas ideias preconcebidas. É que nós conseguimos nos manter longe dessa misericórdia que nós devemos ter para com o outro. E assim, deixar de ser um mal para a humanidade, né? É começar a ter uma superioridade moral de que tanto nós necessitamos para sairmos desse estado aqui da nossa humanidade e estarmos aí atentos à transformação do nosso planeta em um planeta de regeneração. É o que todos nós esperamos, mas que não basta esperar, nós temos que fazer um esforço próprio para isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um trechinho do livro O Céu e o Inferno, a primeira parte, capítulo 3, item 7. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho, mas como são livres, trabalham pelo seu próprio adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a vontade deles. Desse modo, aceleram ou retardam o progresso e, por consequente, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados por longos séculos nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios artífices da sua situação, feliz ou infeliz, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Desse modo, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando, por isso, maior apreço à felicidade conquistada. Então, meus amigos, como vocês podem perceber, a felicidade, né, ela depende muito da nossa evolução moral. Enquanto nós estivermos atrelados apenas a valores materiais, preocupados com coisas que não têm a menor importância se nós morrêssemos hoje, nós vamos ficar patinando nessa vida numa infinidade de encarnações, tentando alcançar as coisas que nós não necessitamos. Enquanto que basta um leve esforço de estudar, de procurar o evangelho de Jesus, ou se a pessoa não é cristã, para outros valores que também podem fazer com que o homem evolua, né, para que assim nós nos tornemos pessoas melhores realmente, né, realmente preocupados com o destino dos nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que sentem necessidade, fazendo sempre a caridade e o bem. Enfim, a nossa atitude é que vai determinar por quanto tempo nós vamos ficar nesse estado de coisas na nossa humanidade, né. Então, nós temos que ter pressa, pressa, como João Batista dizia, né, arrependei-vos, arrependei-vos porque aí vem o reino de Deus, e o reino de Deus, ele se forma dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ele, ele, Jesus ofereceu a chave para que nós encontrássemos dentro de nós mesmos essa paz, essa tranquilidade de espírito que todos nós desejamos ter, mas que não é conseguido sem esforço de transformação interior, né. Trouxe também aqui um trechinho do capítulo 28, item 81, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão com as doenças e todas as tribulações da vida deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. É uma causa física, se opõe uma força física. Há uma causa moral, é preciso opor uma força moral. Então, por que eu li esse trecho aqui sobre obsessão, né? Porque as pessoas, às vezes, elas se escondem ou escondem as suas falhas atrás de pretensas obsessões que elas estão sofrendo, né? Como se os maus espíritos pudessem determinar o que nós vamos fazer sem um mínimo de controle que nós tenhamos sobre eles, né? Isso não é verdadeiro, porque o obsessor, ele usa as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, os nossos erros para estarem perto de nós. Então, vale a pena que nós reflitamos sobre isso, sobre esse ponto, que se nós estamos sofrendo obsessão, qual é o nosso desejo central, qual é aquele pensamento que fica sempre às voltas em nossa cabeça, que não é bom, que é mal, que esses espíritos possam estar aproveitando para estarem próximos de nós. E se nós quisermos atrair bons espíritos, atrair boas pessoas encarnadas também para o nosso lado, que estejam na mesma disposição que nós de mudar, de se aperfeiçoar, basta que nós façamos esse esforço, que Deus nos concederá as oportunidades para que nós as conheçamos e mudemos. Então, é um esforço de cada um que vai conseguir transformar a nossa humanidade, transformar a nossa vida particular. Passemos agora para o item 133 aqui do nosso livro. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto que o homem de bem vive na aflição? Para aquele cujo pensamento não vai além dos horizontes da vida presente, para quem a julga única, isso deve parecer clamorosa injustiça. Não acontece, contudo, o mesmo com aquele que admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tentou terríveis consequências em suas futuras existências, que as aflições do homem de bem são, ao contrário, acompanhadas de uma felicidade, tanto maior e durável, quanto com maior resignação soube sofrê-las. Não será para eles, senão um dia mau em uma existência próspera. Então, é isso mesmo, nós vemos às vezes pessoas boas, pessoas que nesta encarnação estão seguindo uma rota do bem, pessoas caridosas que estão aí fazendo o bem para muitas pessoas que são amorosas, carinhosas e que estão sofrendo aflições na vida presente. E nós, quando não temos conhecimento da pluralidade de existências e pensamos que a vida é única, nós enxergamos aquela aflição como uma injustiça da parte de Deus. Mas como nós já estudamos diversas vezes, Deus é justo, Deus é bom, e Ele coloca as leis perfeitas para nosso aperfeiçoamento. Se uma pessoa que hoje é boa, ela está sofrendo alguma aflição, é por conta de atos de um passado distante de outras encarnações em que esse irmão ainda não havia conseguido sair da trilha do mal e que ainda praticava atos que prejudicavam outras pessoas, né? Então, eu trouxe aqui para nós, refletirmos sobre isso, a questão 1º a 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o Espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma, em cada mundo, um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus. E dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então, nós vemos aqui a diferença entre expiação e missão. Quantos Espíritos que estão em missão, que às vezes já estão até nas altitudes da angelitude, e que vêm para cá em missão e também sofrem grandes aflições. Neste caso, ao invés desse sofrimento estar acontecendo, para que ele expie os seus erros passados, é uma renúncia que ele faz daquela condição que ele nem precisaria mais reencarnar para o bem do outro. Às vezes, para socorrer a encarnação de uma pessoa, ele renuncia àquela beatitude que ele teria. Beatitude no sentido de não precisar mais de encarnações, porque não é aquela beatitude dita aí por tantos, que a pessoa fica inerte, sem fazer mais nada, uma inércia total. Muito pelo contrário. Na espiritualidade também há muito trabalho, e sempre que um espírito atinge esse degrau evolutivo, ele pode auxiliar tanto o desencarnado como encarnado em missão. E nós vemos muitos exemplos disso, né? Ninguém pode duvidar que Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e tantos outros que eu teria que mencionar aqui, que eles nasceram em missão para nos auxiliar, para auxiliar os pobres que necessitavam de conforto, de socorro, não é? Então, quanta gente boa aí encarna para nos auxiliar. É a nossa esperança de, em melhorando, podermos também um dia alcançar esse grau que nos leve a ter missões e não expiações, né? Esse dia ainda está longe para nós, porque nós temos infinitos erros aguardando o nosso preparo espiritual para que nós possamos expiá-los. Porque a misericórdia de Deus, ela é tão perfeita que ela aguarda que esse espírito esteja preparado para, então, passar por aquela situação. Tem um velho ditado que fala Deus não dá o frio maior que o cobertor. E eu entendo esse ditado nesse sentido. Só na hora que você já tem o cobertor das boas características que possam te amparar, é que ele vai te conceder o frio que você necessita para atingir um aperfeiçoamento do seu espírito. Aqui também temos a questão 133 do livro dos Espíritos, que eu gostaria de ler para vocês. Os Espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se através das lutas e das tripulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho e, por conseguinte, sem mérito. A 133a. Mas então, de que adianta aos Espíritos terem seguido a rota do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corpórea? Eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Além disso, os sofrimentos da vida muitas vezes são consequência da imperfeição do Espírito. Quanto menos imperfeições têm, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento nem ambicioso, não sofrerá os tormentos decorrentes desses defeitos. A gente sente isso na pele, né, meus irmãos? Quantas vezes aí, tomando o ciúme, por exemplo, casais vivem um verdadeiro inferno por causa do ciúme, né? Enquanto essas pessoas, esses casais, ou até entre mãe e filho, filho e pai, têm o ciúme de todas as ordens. Eu só dei um exemplo dos casais, né? Enquanto esse casal não aprender a se respeitar, a confiar um no outro, a melhorar o seu estado mental, o outro ter certeza que o outro é fiel, esse ciúme vai existir. Então, só o aperfeiçoamento deles vai tirar esse sofrimento que representa esse ciúme, não é? E é um sentimento que muitas vezes ele chega até o coração das pessoas, porque a pessoa mesma tem uma baixa autoestima, não compreende, não digo isso conscientemente, né, mas no inconsciente, essa pessoa não compreende que ela é digna de ser amada por aquela pessoa da qual ela tem ciúme, né? Então, fica aquela convulsão de sentimentos dentro da pessoa e ela não para para organizar esses sentimentos, ela não para para olhar para dentro de si e verificar o que realmente ela pensa e ela sente, por que que ela está tendo aquele medo, aquele ciúme, aquela revolta, qual que é o motivo? E quando as pessoas têm coragem de olhar para si mesmas e verem essas realidades internas, com certeza elas irão se modificar, elas irão se transformar, elas irão ter uma vivência mais fraterna com aqueles que convivem consigo e estarão numa paz que nenhum fato exterior poderá tirar delas. Então, é assim que eu penso sobre isso. Aqui também eu trouxe a questão 532 do livro dos Espíritos para que nós estudássemos esse item aí. Os Espíritos têm o poder de desviar de certas pessoas os males que lhes poderiam ocorrer, atraindo para elas a prosperidade? Não inteiramente, pois há males que estão nos decretos da providência, mas eles amenizam vossas dores, dando-vos a paciência e a resignação. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para que a utilizeis e é sobretudo por esse meio que os Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos propícios, mas eles só ajudam os que sabem ajudar-se a si mesmos. É o que dizem estas palavras, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Muitas vezes dele resultará um bem e esse bem será maior que o mal e é isso que não compreendeis, pois só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Então, é assim. Os Espíritos, eles podem nos ajudar quando as nossas vibrações estão à altura daquele auxílio que eles podem nos dar. Um Espírito encarnado que esteja com uma vibração muito baixa, só com pensamentos negativos, vendo a vida sob um prisma ruim, que nada presta, nada está bom, não tem gratidão por nada, briga por qualquer coisa. Como que espera que um Espírito bom possa conseguir se aproximar dele, se as vibrações são tão diversas? Então, se nós queremos a ajuda da espiritualidade, nós temos que fazer, é o que a espiritualidade trouxe aqui, a frase de Jesus, buscai e achareis, bateis e vos abrirá. Então, se você busca bons Espíritos, você tem que também se transformar numa pessoa melhor, uma pessoa que não tem apego nessas ilusões da materialidade e que vai em busca de valores que valem para a vida espiritual. Isso é fundamental para que nós possamos estar conectados aos nossos mentores, aos nossos familiares, amigos já desencarnados, que tentam, às vezes, em vão nos influenciar com pensamentos bons, com uma palavra que possa nos levar à compreensão daquela situação que nós estamos vivendo. O que foi falado também, acho que no anterior, é sobre a resignação diante das aflições. Isso também é muito importante, porque se nós sabemos que nós estamos, que há um motivo, embora nós não saibamos qual é, mas há um motivo para que nós estejamos passando por aquela situação, nada mais justo que nós tenhamos resignação, paciência para passarmos por aquilo. Nós mantemos alertas para que aquele sofrimento não nos faça cair em mais uma situação que nós vamos ter que passar mais para frente em mais uma expiação, por mais uma expiação, porque nós não soubemos lidar com o sofrimento. Eu não estou falando que é fácil, viu, pessoal? Eu sei que é muito difícil manter a calma e ter essa tranquilidade diante da dor. Não é fácil você passar por uma doença, pela perda de um familiar, pela convivência com uma pessoa difícil que te provoca a todo momento e que te faz recordar dos males que você ainda tem por dentro, aquela vontade de explodir, de deixar transparecer o que ainda nós temos por dentro no nosso inconsciente. Mas é pelo controle dessas emoções violentas, dessa vontade de falar essa palavra agressiva, de ter confiança em Deus na hora da doença que nós estamos recebendo um tratamento adequado, uma gratidão a Deus por todas as pessoas boas que Ele coloca ao nosso redor para nos socorrermos nesses momentos. É só assim que nós vamos adquirindo a capacidade de termos resignação, mas não sermos inoperantes. porque resignação não significa que você tenha que ficar de braços cruzados sem fazer nada. Logicamente, se você está passando por um problema, você deve fazer tudo que está ao seu alcance para que esse problema seja solucionado. Mas, dentro da paz, dentro do amor, dentro da consideração que se deve ter pelos outros, pelos sentimentos alheios, assim como Jesus nos ensinou. Vamos passar agora para o item 134. Por que nascem muitos na indigência e outros na opulência? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis quando outras possuem todas as vantagens físicas? Será isto efeito do acaso ou de um ato providencial? Se fosse simples produto do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, indagamos. Como se ajustam esses fatos com a sua bondade e justiça? É por falta de compreensão do motivo de tais males que muitos se animam a acusar a Deus. Entende-se que aquele que se torna miserável ou enfermo devido a imprudências ou excessos seja punido por onde pecou. Porém, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo que fez para merecer tais aflições desde o seu nascimento ou para ficar livre delas, admitindo-se a justiça de Deus, admitindo-se que esse efeito tem uma causa e se esta causa não se acha na vida presente deve achar-se antes desta porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito após necessidade de a alma ter já vivido para que ela possa merecer uma expiação. Os estudos espíritas nos ensinam efetivamente que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em existência anterior durante a qual fez mau uso da riqueza que Deus o encarregara de administrar que mais que mais de um nascido na abjeção foi anteriormente orgulhoso e poderoso e abusou do seu poder para oprimir os fracos. tais estudos nolos fazem ver muitas vezes subordinados aqueles a quem trataram com aspereza entregues aos maus tratos e a humilhação a que submeteram os demais. Nem sempre contudo uma existência penosa é a expiação muitas vezes é escolhida pelo espírito que nela acha meio de avançar mais rapidamente na resignação com que saiba vivê-la. A riqueza também é uma prova e muito mais perigosa que a miséria pelas tentações que propicia e pelos abusos que oferece. Também o exemplo dos que a passagem mostra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. As posições sociais diferentes seriam a maior das injustiças não fosse resultado da conduta anterior e se não apresentasse possibilidade de compensação. É a certeza dessa verdade adquirida pelo espiritismo que nos dá a força de sofrer as vicissitudes da vida e nos faz aceitar a nossa sorte sem invejar a dos outros. Sempre nós temos que olhar com cuidado essa questão porque quantas vezes nós olhamos para o próximo e pensamos que ele não está passando por sofrimento nenhum e que ele tem uma vida maravilhosa e nós estamos com muitos problemas e nós não compreendemos que às vezes aquele espírito ele consegue lidar melhor com os seus sofrimentos e nem demonstra às vezes ele está passando por problemas mais graves que os nossos mas há nele uma fortaleza moral e uma resignação para passar por aqueles problemas de modo que ele não tenha que ficar cantando aos quatro ventos o que ele está passando e ele está aproveitando aquela oportunidade para evoluir para se tornar uma pessoa melhor né então que nós olhemos para uma pessoa sabendo que nós só vamos entender o que ela sofre se nós vestirmos o calçado dela e andarmos com ele por muitos dias para que a gente possa compreender né eu trouxe aqui para nós no céu e inferno no livro céu e inferno de Allan Kardec alguns trechinhos né para nós estudarmos então aqui no capítulo 7 do céu e inferno o o Kardec no item 16º ele fala que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração mas não é suficiente sendo necessárias ainda a expiação e a reparação arrependimento expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências o arrependimento suaviza as dores da expiação abrindo pela esperança o caminho da reabilitação só a reparação contudo pode anular o efeito destruindo-lhe a causa do contrário o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas o décimo sétimo o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo se for tardio o culpado sofrerá por muito mais tempo a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida seja na vida atual seja na vida espiritual após a morte ou ainda em nova existência corpórea até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido a reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito então como vocês podem ver não basta que a gente se arrependa do mal que nós tenhamos feito nós também temos que passar por essa expiação e também temos que reparar aquele mal então é a mão da obra se nós temos se nós fizemos algum mal a alguém e ainda essa pessoa está viva está aqui conosco vamos vamos consertar esse mal nos desculpando é lógico mas só o pedido de perdão não adianta a gente tem também que reparar esse mal de alguma forma então mesmo que a gente não compreenda bem este processo né de expiação também a gente tem que perceber que fomos nós mesmos que demos causa a esse tipo de sofrimento e está em nossas mãos corrigir esse erro o quanto antes e aqueles que nós estamos pagando hoje né vamos olhar nossos irmãos com muito amor vamos dar o melhor de nós para eles porque se eventualmente nós fizemos algum mal nós estamos fazendo o bem hoje e essa é a melhor atitude preventiva vamos dizer assim sendo sempre bons fazendo sempre o bem nós estaremos com certeza respondendo a altura o que é esperado de nós como espíritos esse melhoramento aí eu trouxe aqui uns exemplos do céu e inferno na segunda parte no capítulo 8 tem aqui um item que chama história de um criado ele conta em minha última encarnação eu era como se diz na terra de boa família embora arruinada pela prodigalidade de meu pai fiquei órfão e sem recursos ainda muito jovem o senhor G foi o meu benfeitor educou-me como filho e deu-me uma boa instrução que muito me envaideceu na última existência quis espiar meu orgulho nascendo em condição servil e aqui encontrei ocasião de provar dedicação ao meu benfeitor até lhe salvei a vida sem que ele jamais desconfiasse era ao mesmo tempo uma prova da qual tirei partido pois tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso apesar dos maus exemplos fiquei puro pelo que dou graças a Deus por ter sido recompensado pela felicidade de que desfruto ou seja ele ao mesmo tempo ele aqui parece ter sido uma aprovação e também uma expiação por ele ter sido orgulhoso numa encarnação anterior e ele com humildade reencarnou numa posição servil e pôde devolver ao seu benfeitor todo o bem que ele lhe fez sendo grato e prestando os serviços a ele com muita humildade e muito carinho agora eu vou ler também um outro exemplo para vocês também está no capítulo 8 da segunda parte do livro Céu e Inferno chama-se Françoise Venhês cega de nascença filha de um caseiro das cercanias de Tolosse faleceu em 1855 aos 45 anos ocupava-se constantemente com o ensino do catecismo as crianças a fim de prepará-las para a primeira comunhão mudado o catecismo nenhuma dificuldade lhe sobreveio em ensinar o novo por conhecê-los ambos de cor certa noite de inverno ao regressar de longa excursão em companhia de uma tia era-lhe preciso atravessar sombria floresta por caminhos precários e lamacentos precisavam andar com cuidado para não se despenharem nos poços querendo a tia conduzi-la pela mão ela disse não vos incomodeis comigo não corro risco algum visto como tenho aos ombros uma luz que me guia segui-me pois que serei eu a conduzir-vos assim terminaram a jornada sem incidentes a cega que nada via conduzia a tia que tinha bons olhos não é bacana essa história e aí ela aqui ela esclarece quanto a mim agradeço a Deus a concessão de tal faculdade por me permitir preencher a missão que levava junto dessas crianças e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em existência anterior então pessoal ela havia sido um mau exemplo e renasceu numa condição de cega mas que tinha condições de ensinar regras cristãs para crianças reparando assim o mal que ela havia feito então vocês pensem na responsabilidade das pessoas que escrevem livros fazem filmes fazem novelas fazem áudios vídeos incentivando as pessoas as coisas erradas essas pessoas elas se tornam sim responsáveis pelo afastamento das pessoas do bem isso é muito grave por isso tenhamos cuidado máximo com o que propagamos nas redes sociais a internet é uma grande amiga pela agilidade que ela nos permite divulgar as coisas e levar bons ensinamentos as pessoas mas também ela é muito mal utilizada para transmitir fake news que deixam as pessoas desorientadas más notícias violência e às vezes uma pessoa que está passando por um momento difícil e vê naqueles vídeos alguma coisa que chame a sua atenção ela pode quantos de nós já não mudamos uma atitude por ouvirmos uma pessoa falando então nós podemos mudar tanto para o bem quanto para o mal então por isso tenhamos bastante cuidado com o que divulgamos com o que falamos para as pessoas também não só nas redes sociais mas nas conversas que temos pessoalmente uma palavra nossa pode agitar um coração pode fazer com que uma pessoa tenha ideias suicidas tenha ideias de fazer o mal praticar o mal vamos sempre falar só coisas boas vamos trazer à tona nas conversas boas boas coisas para as pessoas porque nós não necessitamos mais de coisas negativas nós já temos suficientes notícias nas redes televisivas que só se preocupam na maioria das vezes em divulgar coisas ruins coisas negativas então sejamos nós instrumentos de Deus para partilhar apenas aquilo que é positivo para nossos irmãos eu trouxe também aqui a questão 258 258 a 266 do livro dos espíritos no estado errante e antes de uma nova existência corporal o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se nisso consiste o seu livre arbítrio 258a então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo nada acontece sem a permissão de Deus pois foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo perguntei então por que ele fez esta lei em vez daquela outra ao dar ao espírito a liberdade de escolha Deus lhe deixa toda a responsabilidade sobre seus atos e suas consequências e nada lhe obstrui o caminho nada lhe obstrui o futuro desculpe o caminho do bem assim como o do mal está a sua disposição mas se sucumber resta-lhe um consolo o de que nem tudo está acabado para ele pois Deus em sua bondade permite que recomece o que foi mal feito além disso é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem se um perigo vos ameaça não fostes vós quem o criastes mas Deus porém tivestes o desejo de vos expor a esse perigo pois viste nele um meio de progresso e Deus o permitiu com relação a escolha das provas é necessário que o espírito ele esteja preparado com seu livre arbítrio a responder com as consequências pelas consequências dos seus atos André Luiz Espírito tantas vezes psicografado por Francisco Cândido Xavier em muitas obras ele dá exemplos de casos em que espíritos muito embrutecidos que não têm ainda desenvolvido o seu livre-arbítrio de uma maneira a lhe facilitar o progresso espiritual que a eles é imposta a expiação de certas faltas sem que eles concordem mas quando um espírito é esclarecido que ele desencarna e ele pontua todos os atos que ele cometeu e a necessidade de regressar na carne para espiar então esse espírito estando preparado ele mesmo escolhe as suas provas parece meio absurdo que nós possamos procurar o sofrimento mas eu entendo que não que não é absurdo porque nós escolhemos aquilo que vai nos facilitar o progresso e nós sabemos que reparando o mal que nós fizemos nós vamos estar quites com aquele irmão e podemos seguir em paz podemos seguir adiante na nossa vida então quanto antes nós pagamos essa dívida melhor eu penso assim se eu tenho que tomar um remédio ruim e depois e comer um 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 prato gostoso um docinho eu com certeza vou escolher tomar o remédio primeiro com meu docinho depois e é assim a vida nós primeiro precisamos resgatar esses erros passados para depois termos a honra de vivermos momentos bons né também eu queria falar que assim a diferença muita gente não sabe a diferença entre prova e expiação na expiação nós vamos ter uma contenção temporária dessa liberdade individual porque nós vamos ter uma pena imposta a nós né nós vamos estar pagando por um erro que nós cometemos e as provas são desafios evolutivos ou seja momentos em que nós somos submetidos a certas circunstâncias para fortalecer em nós certas características que nos levarão mais facilmente ao progresso então muitas coisas que nós passamos não são só expiações são também provações que são oportunidades de nós nos exercitarmos aí no bem como um atleta que quando ele ele está é para se submeter a uma prova né um desafio ele treina ele vai todos os dias de manhã correr se ele quer ganhar a corrida é assim também com a nossa evolução por fim aqui a questão 266 do livro dos espíritos não parece natural escolher provações menos penosas para vós sim para o espírito não quando ele está desprendido da matéria a ilusão acaba e ele pensa de outra forma na vida terrestre sob a influência de ideias carnais o homem só vê o lado penoso dessas provações por isso lhe parece natural escolher aquelas que sob seu ponto de vista podem se aliar aos prazeres materiais porém na vida espiritual ele compara esses prazeres fugazes e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros o espírito pode portanto escolher a provação mais rude e por consequência a existência mais penosa na esperança de alcançar depressa um estado melhor como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente aquele que deseja associar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho florido sabe os perigos que corre mas sabe também da glória que o espera se triunfar a doutrina da liberdade de escolha de nossas existências e das provações as quais nos devemos submeter deixa de parecer extraordinária se considerarmos que os espíritos livres da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa eles têm consciência do objetivo que devem atingir e isso lhes parece muito mais importante que os prazeres fugazes do mundo após cada existência vem o passo que deram e compreendem o quanto ainda lhes falta para alcançar a pureza eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal e pedem eles mesmos as provações que podem fazê-los chegar mais rápido ao objetivo portanto não há razão para se espantar com o fato de não se ver o espírito dar preferência à existência mais suave em seu estado de imperfeição ele não pode gozar de uma vida isenta de amarguras ele a entrever e é para conquistá-la que procura melhorar então como vocês podem perceber é uma questão longa eu recomendo que vocês leiam inteira depois para estudo né ele tem assim uma uma escolha né e e por que nós temos que esperar o nosso desencarne para nos livrarmos das ilusões né é a pergunta que fica para nós nesse estudo de hoje nós podemos tomar atitudes de refletir sobre a vida e irmos nos libertando de certas ilusões que nós temos né de uma vida que parece que nós estamos aqui no planeta em férias parece que nós estamos aqui só para beber comer e dormir e não é assim nós estamos aqui para progredir então certas ilusões que nós temos durante a nossa encarnação elas são tão pesadas elas arrastam o nosso espírito tão para o chão então que nós tenhamos aí o auxílio da espiritualidade para que essas ilusões já vão caindo agora enquanto nós estamos encarnados quem sabe isso nos facilite a caminhada nos ajude a encontrar esses caminhos para que quando nós desencarnarmos nós possamos fazer as escolhas corretas possamos viver uma vida de uma maneira mais real mais consciente nós podemos fazer isso desde já vivermos de acordo com as leis divinas não nos prejudicarmos com os excessos da carne com os excessos do sexo da bebida da comida da maledicência vamos encontrar na beneficência na caridade no perdão no amor os caminhos que nos levam a Deus os caminhos que fazem com que a espiritualidade maior possa se aproximar de nós e nos auxiliar nesse processo tão interessante interessante que é o nosso aperfeiçoamento espero que essa reflexão fique firme para vocês nessa semana viu meus amigos que Deus abençoe a todos nosso tempo acabou que vocês tenham uma ótima semana e que encontrem sempre a força de estarem vibrando positivamente com bons pensamentos mudando a sua faixa vibratória para poderem receber o auxílio da espiritualidade que vocês necessitam vamos fazer então uma prece peço que vocês elevem seus pensamentos a Jesus Jesus mestre querido muito obrigada por esse estudo que nos auxiliou a compreender que mudanças de atitude desde os dias atuais em que estamos encarnados nos auxiliarão no caminho da nossa evolução espiritual agradecemos por esse contato com essa doutrina que ilumina tanto as nossas vidas por esse conhecimento prévio que no momento está no esquecimento mas tendo conhecimento desde esse momento em que estamos encarnados com certeza estaremos nos preparando previamente para a nossa renúncia ao mal e para nos esforçarmos na prática do bem e da caridade buscando a nossa reforma íntima de uma maneira mais concreta mais objetiva nos desligando das ilusões do mundo material muito obrigada Jesus abençoe a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que assim seja graças a Deus fiquem fiquem com Deus que Deus que Deus abençoe boa semana convido vocês também a assistirem os demais programas que são veiculados pelo Facebook e Youtube pela rádio CEAC que são sempre programas de ótima qualidade convido 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 vocês também a verem aí no Facebook os banners do CEAC que está passando por um momento difícil também como todos nós estamos com esse afastamento social o CEAC tem muitos projetos de caridade e precisa de recursos então nós temos aí a nossa livraria que funciona a distância na venda dos livros temos a nossa cantina que está vendendo por encomenda temos aí uma conta bancária que é divulgada aí no site para que vocês possam fazer doações se vocês estiverem dispostos a ajudar essas obras sociais que são realizadas pelo CEAC e é o nosso agradecimento a atenção e ao amor que vocês dedicam ao nosso centro espírita muito obrigada e fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto